Senhor, graças te dou Pelo ar que respiro Pelo vento, pelo sol Que me aquece em seus braços Meu Criador Honra e glória ao seu santo nome Eis todas as coisas para o seu louvor Quero agradecer O seu amor Graças te dou Meu Senhor Honra e glória ao seu santo nome Eis todas as coisas para o seu louvor Quero agradecer O seu amor Graças te dou Meu Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto